Salve aí pra geral, como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! Nossa... Oh, não! Oh, Mario! Na rua, de dentro, pega o cu! Num que juí! Ele vai sobre a primalara de cur grilled Cat, Alá, da numa 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 duro, peço? Eu não posso, tio! Eu não posso, tio!? Meu pai do céu você... Agora eu vou colocar na tela que dá pra mandar tudo, aproveitem! Ô caraca! Ah, agora sim, aproveitem aqui pode mandar... E aí 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 Gente nossa Que nem o Dilda E aí E aí